Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém É, como o professor falou, louvor é o único ministério que vai continuar Mas eu creio que cada um de nós estamos nesse ministério Porque quando nós louvamos e convidamos a igreja para louvar Cada um de nós somos um adorador incondicional E nós adoramos ao Senhor, né? Então eu creio que lá em cima vai ser um grande corão mesmo Nós estamos nessa campanha de milagres Nessa noite eu tenho mais uma palavra sobre milagres para dar Mas eu queria também já anunciar que a semana que vem O irmão Evandro É irmão mesmo ou é preso? O Evandro da igreja, essa mulher é Deus, ou da comunidade, ou? E o Senhor vai estar aqui ministrando a palavra de Deus E domingo que vem também nós estamos com uma programação especial do Dia dos Pais Que é o terceiro domingo aqui no Júnior É comemorada o Dia dos Pais Então nós vamos estar comemorando também Amém? O aniversário, né? A comemoração dos papais aqui E no próximo domingo, não é esse domingo agora, o próximo ano No dia 27, 24 No dia 24 ele vai dar o pastor Elen Que vai estar ministrando aqui também na campanha sobre milagres Amém? Irmãos, milagres Se você olhar a Bíblia inteira Ela chega de milagres Né? E esses milagres Eu creio que até hoje Tipo assim, quando estão na Bíblia E nós lemos qual que é a vantagem de ter esses milagres Faz com que a nossa fé De certa forma seja reajustada Seja reforçada E a gente também começa então A receber milagres E a provocar milagres Mas antes de eu pregar nessa noite Eu gostaria de Já Convidar se alguém tem alguma palavra para dar nessa noite Antes que nós ministramos sobre os milagres Eu não sei se alguém tem um testemunho para dar sobre milagres E eu já tenho Porque Eu coloquei no meu coração Que lá na firma Que as coisas melhorassem E fossem para melhor Eu estou vendo Deus fazer a mim Realmente Milagres Irmãos Milagres Né? No começo desse ano A nossa firma não estava muito bem Né? Com a mudança que teve Dessa administração Para a outra administração E nós vemos que isso alterou De certa forma O Vamos dizer O desenvolvimento da empresa O A situação financeira da empresa Né? A empresa começou a demitir pessoas Coisas que Em dez anos não se fazia E E nós estávamos Tem eu e tem a Uma Selma Que Também trabalha comigo E Todo dia a gente fala assim Não Selma Vamos orar Porque a palavra de Deus Fala assim Que aonde está o justo Ali Também Todo mundo que estiver Abençoado A nação é abençoada E Deus vai ter que reverter Esse quadro E E Graças a Deus Que Nós estamos de junho E nós estamos vendo Que pouco a pouco Né? Graças a Deus Está revertendo-se O quadro Estão Começando a reativitir Pessoas Né? E Também Uma das grandes pessoas Que estava na direção Da empresa Né? Que Que não era o meu chefe Mas é um outro Ainda maior que ele Então nós vamos saber também Que essa semana Que ele também pediu demissão Que era uma pessoa Não assim Má Mas uma pessoa Muito orgulhosa É uma pessoa Muito superba Posso dizer E Desde que ele entrou Faz cinco anos Que ele entrou Na direção Da companhia Nós vimos Que a companhia Tem sentido Um certo Repaque Entendeu? A forma Que ele administra A forma Que ele quer as coisas Mas Deus é fiel Irmãos Deus é fiel Eu acho engraçado Que sempre Eu falo assim Para a Selva Que ela paga as contas Também Eu falo Ela sempre pergunta Para mim Vai ter dinheiro Para pagar as contas Nunca isso aconteceu Na empresa E eu sempre falo Para ela Se preocupa não Que vai ter dinheiro Não se preocupa não E parece uma coisa Assim O meu chefe Que hoje Eu tenho um novo chefe Ele fala assim Ele chega para mim E fala Maria Quanto que vai ter No bloco? Vai dar para pagar? Eu sempre falo para ele Vai dar para pagar Vai dar para pagar Porque assim Mais nem menos Irmãos As empresas Do governo Começa A mandar Os dinheiros É dinheiro Que entra Adiantado Que a gente Não espera Até o Brasil Está fazendo Uma compra Com a gente Até eu comentei Com ele Eu falei Poxa Mílio Será que no Brasil Não tem uma empresa Que faça o nosso Produto? Não? Mas né Empresa do Brasil Está comprando De nós Então Isso foi assim O motivo Das pessoas Falando Nossa O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu tenho certeza Que isso não é nada mais Do que a mão de Deus Sobre as nossas vidas Não porque nós Somos melhores que ninguém Não porque Deus sabe Que precisamos Daquele emprego E eu tenho colocado Duas coisas Nessa cantona Eu tenho colocado A vida financeira Da empresa Que eu trabalho E a vida espiritual Da igreja São duas coisas Que eu tenho colocado Diante do Senhor Hoje eu já vi Também uma coisa Que eu gostei Que eu gostei Glória a Deus E o Senhor Vai O Senhor está na direção O Senhor está fazendo E eu Até Deus Até essa semana Até um Um office Me deram E foi de 10 anos Imagina E muita gente ali Até ficou meio assim Desconfiada E mas por que? Porque ela Mas no meu coração Falava assim Eu sei por que É porque Deus Vê ela por nós Amém? Então nessa noite Antes de eu pregar Eu não sei se você Tem ou alguém Tem um testemunho Para dar Mas eu gostaria De abrir A oportunidade Antes de eu administrar A palavra do Senhor Amém? O Tiago no Antônio Vai estar Falando Proposta O Tiago no Antônio O Tiago no Antônio O Tiago no Antônio Amém 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 Amém